No segundo dia em visita a Manaus, o vice-presidente do PDT, Ciro Gomes, participou de uma roda de conversa com estudantes e servidores do IMPA. Falou sobre zona franca e reforma tributária. Entre os principais assuntos discutidos, a importância da ciência para o desenvolvimento da Amazônia. Hoje é muito sobre isso, a gente está aqui para discutir temas sobre a pós-graduação, sobre a formação profissional, sobre a socialização de ciência, porque a gente também tem que pensar e discutir entre os cientistas como é que a gente dá essa resposta para a sociedade. Durante a roda de conversas que aconteceu aqui no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, além de responder diversas perguntas, também falou sobre os planos para o Amazonas com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Dentro da Amazônia há várias Amazônias. Uma coisa é a Iléia do Amazonas, outra coisa é a pré-Amazônia do Mato Grosso, da Amazônia Legal, outra coisa são as savanas do Amapá, uma coisa é o solo do Pará, outra coisa é o solo do Acre. Enfim, são distinções. E como é que você resolve isso? Resolve com ciência, tecnologia, inovação, com zoneamento econômico e ecológico. O vice-presidente do PDT também falou sobre a proposta do presidente da República, Jair Bolsonaro, de garimpagem em terras indígenas. Fazer isso por cima das obviedades simplesmente condenará o Brasil a restrições comerciais mortais. Ciro Gomes ainda falou sobre a reforma tributária que tramita no Congresso. Ele acredita que as duas propostas liquidam a Zona Franca de Manaus e podem destruir 8% da produção industrial do Brasil. O Norte, o Centro-Oeste e o Nordeste, que não tem indústria por regra, a não ser Manaus com esse polo industrial, tem que se reunir e forçar um debate que respeite a nossa necessidade de tirar o atraso em relação ao desenvolvimento das áreas mais ricas do Brasil. E já são quase 20 o número de pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. É o que você vê agora no nosso giro político. E no fim desta semana, a lista de prefeituráveis chegou a quase duas dezenas. O ex-deputado federal Issa Abraão, do PDT, foi lançado pelo presidenciável Ciro Gomes nesta sexta-feira. O deputado federal Silas Câmara, do Republicanos, aproveitou a passagem do presidente Jair Bolsonaro em um culto da Assembleia de Deus na terça-feira para se colocar no jogo da sucessão de Arthur Neto. E na Câmara Municipal, o vereador Irã Nicolau, do PSD, também se disse candidato a prefeito. Outro que tem a intenção de sair candidato no próximo ano, o vereador Marco Antônio Chico Preto, anunciou que deixa a presidência do PMN por divergência ideológica. E aí ingressa neste sábado no Democracia Cristão, partido que ele considera defender os mesmos valores conservadores sobre família, liberdade e respeito à democracia, defendidos por ele. O Partido Progressista vai avaliar uma representação que acusa o deputado estadual Dermilson Chagas de infidelidade partidária, posto que ele não tem seguido o posicionamento dos demais colegas de legenda na Assembleia Legislativa, onde Belarmino Lins, Álvaro Campello e Maiara Pinheiro são da base aliada do governador Wilson Lima. E Dermilson segue uma postura de independência e quase oposição. O aluno de 13 anos que cursava a oitava série do Colégio da Polícia Militar teve um mal súbito e morreu na manhã de hoje. Luiz Rodrigues tem os detalhes. O estudante Atos Henrique Pereira, de 13 anos de idade, morreu na manhã desta sexta-feira aqui no Colégio da Polícia Militar do Amazonas, CPM-5. De acordo com informações, ele estava na companhia de outros colegas fazendo uma atividade de educação física na quadra de futsal, quando acabou passando mal e desmaiou. A Secretaria de Estado de Educação e Desportos e a Polícia Militar do Amazonas informaram que estão prestando toda a assistência à família. Inclusive, os professores que estavam aqui no momento do acontecido socorreram o adolescente e o levaram até uma unidade básica de saúde, onde ele passou pelos procedimentos de urgência e emergência. Os primeiros exames apontaram que o menino passou por um mal súbito, que só será confirmado depois dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal. Eu volto com você. Obrigada, Luiz. Que triste, né? Adultos jovens de 20 a 29 anos são público-alvo do dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, que acontece amanhã, aqui em Manaus. As vacinas estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde da capital e em postos volantes da Secretaria, de 8 até às 17 horas deste sábado. Todos os adultos que estiverem presentes, que estiverem com o seu cartão vacinal, podem comparecer a qualquer unidade básica e ir nos postos volantes. A lista das unidades básicas e postos volantes vai estar disponível no site da Sença a partir da sexta-feira. Importante quem nunca tomou a vacina do Sarampo tomar ou a primeira dose ou a segunda dose, que é recomendada para essa faixa etária. Entre fevereiro do ano passado e janeiro deste ano, Manaus conviveu com um surto da doença, que foi controlado pelas autoridades de saúde. O último registro da doença aconteceu em 31 de janeiro. Mesmo tendo apresentado o maior número de notificações de Sarampo, na faixa etária de 20 a 29 anos, a taxa de incidência em crianças menores de um ano foi a principal preocupação durante o surto da doença na capital. A vacina contra o Sarampo não é recomendada para crianças menores de seis meses. A lista, com o endereço das unidades de saúde em funcionamento no dia D da campanha, está disponível no site da Sença. No próximo bloco, o último dia de julgamento do caso Sotero, delegado suspeito de assassinar a tiros o advogado Wilson Justo em 2017. São 18h33. A gente volta já. Música 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 Música